Bem-vindos, alunos, aqui a mais um vídeo no canal Ayed. Neste vídeo vou lhes ensinar como utilizar o Veracrypt para manter arquivos que você não deveria ter. Por exemplo, um PDF, um vídeo que você baixou. Isso não é um crime muito grave, mas vamos lá. Uma multa por ter um vídeo, um filme que você baixou é R$ 3.000,00 fora advogado. Complicado, né? Vou lhes ensinar neste vídeo a instalar o Veracrypt e utilizar o Veracrypt. E no final do vídeo eu vou lhes ensinar como que a polícia vai chegar e como vocês vão fazer para se livrar dela. Vamos lá. Vamos a uma vinheta primeiro. Primeiro, antes de iniciar, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, curta e compartilhe este vídeo. Legal, né? Sempre valorizando o profissional que está aqui trazendo o que é de melhor para você. Então, pegue a URL deste vídeo e coloque lá no WhatsApp. Rapidinho, rapidinho. Papum, colou, já era. No Telegram. Ajuda o canal Ayed. Vamos lá. Veracrypt é uma poderosa ferramenta que permite que você criptografie um diretório, um pendrive e que você crie, vou colocar entre aspas dupla, um diretório virtual e criptografie este diretório virtual. Mesmo que você não tenha um pendrive, não tenha um segundo HD para você encriptar, você pode fazer o seguinte. Você pode criar um arquivo na sua máquina e transformar ele num HD virtual. Por que eu não recomendo que você tenha todo o sistema operacional criptografado nesse mecanismo? Por um motivo simples. Você não vai precisar que todos os arquivos da sua máquina estejam criptografados e, teoricamente, operando a uma velocidade muito mais baixa. Você precisa apenas de alguns arquivos. Então, são esses arquivos que você vai colocar dentro do Veracrypt. Esse que você não deveria ter. Um PDF de um livro. Um filme. Bom, esse aqui é o site oficial. Ok? Então, você vai proceder desta forma aí. Eu não vou proceder desta forma. Por um motivo simples. Rodando dentro da rede Onion. Eu estou dentro da rede Onion. Eu obtive alguns problemas com esse PPA. Então, eu vou buscar fazer o download dele na mão. Na raça. Como se faz a instalação? Olha, eu tenho um material aqui. Que está na descrição. Que tem aqui um capítulo inteirinho. Como instalar. As várias formas. Sobre o que é o APT. PPA. Source List. Então, esse material está na descrição. Vamos lá. Eu vou baixar com o WGET básico. E fazer a instalação. CD. Barra TMP. Então, aqui em TMP. Eu posso, então, fazer o download de arquivos. E depois eu não preciso de me preocupar. Que ele vai, teoricamente, apagar. Teoricamente, lógico. Bom, vamos lá. Eu vou adicionar, então, aqui. Uma URL aqui. Que eu já tenho ela. Então, eu montei essa URL aí. Baseado na própria versão do Veracrypt. Dos arquivos de instalação. Então, eu estou baixando diretamente o DEB. Direto. Vamos lá. Está baixando. Olha aqui o meu Runix já falando. Baixando. Está vindo. Baixei. O arquivo está salvo. LS. LS. Eu tenho mania de executar um comando. E ainda está na outra máquina virtual. Como eu tenho várias máquinas virtuais abertas aqui. Então, olha só. Olha lá. O Veracrypt. A última versão. Ok. Eu vou fazer a instalação. Sudo apt install. Barra veracrypt. Você pode utilizar assim. Ele vai chamar o Dpkg de forma segura. Dessa. E vai fazer a instalação. Agora, vou lhes ensinar a como utilizar o Veracrypt. Veracrypt. Este é o Veracrypt. Como que funciona essa ferramenta? Você pode criptografar um dispositivo de massa inteiro. Como um HD. Não criptografe a sua HD principal. Porque sua HD principal. Ela vai ser utilizada pelo sistema pressional. Vai ficar um pouco mais lento. Vai ficar um pouco... É pouco. Vai ficar um pouco... É mais lento. É mais lento. Então, você criptografa que é um pendrive. Um HD secundário aí. Que você coloca só os arquivos que você não deveria ter. Beleza. Só que nesse caso, eu não tenho esse pendrive aqui. Então, eu vou criar um tipo um driver virtual. Utilizando o próprio Veracrypt. Olha só. Vamos vir aqui. Então, aqui eu tenho as duas primeiras opções. Eu posso criar um arquivo. Que será um disco virtual. E a segunda opção, onde eu posso trabalhar em um volume. Tipo um USB. Ou um disco secundário. Uma outra partição. Nesse caso, eu vou falar. Olha, eu vou querer um arquivo. Que será, então, depois aberto como se fosse um disco de massa. Dispositivo de entrada e saída de volume de dados. Então, aqui é o seguinte. Eu tenho a opção de criar este arquivo. E este arquivo estar visível no meu Nautilus. Ou seja, Nautilus é um Explorer de arquivos. Ou escondido. No qual eu vou precisar de ter, de entrar no Veracrypt e pelo Veracrypt acessar isso aí. Ah não, eu quero que realmente apareça lá no meu Explorer. Isso não vai quebrar a segurança. Isso não vai deixar assim de ser seguro. Não. Em nenhum momento. Agora, eu preciso de apontar um arquivo. Este arquivo, ele será utilizado para criar ali dentro dele uma estrutura que depois será montado como um disco virtual. Então, eu vou criar um arquivo antes. Então, vamos criar aqui um arquivo. Eu vou aqui na minha área de trabalho. Na minha área de trabalho aqui. E vou criar aqui um arquivo. Documento. Documento vazio. Tem que ser um documento bem grande, tá? Porque este arquivo terá lá o tamanho que você definir que terá o teu disco virtual. Então, se você espera guardar arquivos de 3GB, 4GB, então você vai ter que criar um arquivo de 10GB. Neste caso aqui é só para teste mesmo. Vou criar um de 512MB apenas. O que poderia ser grande, pesado, o suficiente para este tamanho todo? Ah, java.tar.gz. Eu criei aqui o java.tar.gz. Arquivo vazio. Que é bem pesado. Beleza. Vamos voltar aqui para o Veracrypt. Vamos selecionar então este arquivo. Vamos ver aqui em desktop. Olha o java aqui. Um 0 bytes. Ok. Ele vai perguntar se você quer dar um replace. Sim. Beleza. Vazião. Agora eu vou avançar. Aqui é a criptografia. Aqui eu tenho os algoritmos de criptografia. Eu vou utilizar o SHA-512, que é muito bom e tem um bom desempenho. Você pode fazer os testes do algoritmo de criptografia, bem como você pode clicar nesse botão e fazer um benchmark para você compreender os tempos e o peso ali que o algoritmo vai acabar impactando na sua tarefa diária. Eu recomendo esta criptografia aí. Este algoritmo é fantástico. Vamos avançar. Agora eu defino qual o tamanho daquele volume. 512 megabytes. Aqui tem giga. Você define. É aquilo que eu te falei. Se você vai colocar arquivo de 3, 4 giga ali dentro, você tem que criar um bem grandão. Ele vai realmente, de cara, construir um arquivo gigantesco do tamanho que você definir aqui. Vamos lá. Ah, qual o password? Vamos colocar um password aqui. Só que eu não posso falar. Tem que ser uma coisa bem grande. Oh, errei. Acredito. Beleza. Vamos digitar de novo. Essa é uma senha muito doida. Bom, você não pode apenas confiar nessa senha. Você vai, então, criar uma key em um arquivo. Escolhe um arquivo de música. Um arquivo que não desperta. Você não vai chegar e criar um arquivo tipo assim, minha chave do veracrypt. Não. Escolhe uma música. Eu cantando no banheiro. Grava uma música lá. Grava um vídeo. Sou cachorrinho. Um vídeo inofensivo. Um vídeo comum de um ser humano. Eu vou selecionar aqui. Eu cantando no banheiro. Eu não vou reproduzir, tá? Eu não vou reproduzir. Eu cantando no banheiro. Tá aqui. Eu não vou reproduzir. Faça questão. Beleza. Ok. Então, eu utilizei esse arquivo. O que acontece? Além da senha, eu vou precisar desse arquivo. Se você perder esse arquivo, tchau. Tchau. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse arquivo e vai, então, guardar ele num pendrive, numa mídia secundária. Vamos lá. Vou avançar. Qual o formato desse disco virtual? Formatação de disco. Eu tenho um capítulo aqui que eu explico sobre formatação de disco. Processos formatando discos. Quando eu explico a formatação de discos, tem um tópico aqui que é tipos de formatação. Bom, e aí eu falo também nesse texto sobre o Jornal Lean. Você não pode escolher aqui as formatações que utilizam o Jornal Lean, porque o Jornal Lean deixa rastros. Eu não quero isso. Então, só tem duas possibilidades aqui. O ext2 e o FAT. FAT eu não vou utilizar. Vou utilizar ext2, porque eu só vou trabalhar com Linux. Aqui em casa não tem Windows, não tem pirataria. Então, ou FAT ou Linux ext2. Beleza. Vamos avançar. Ah, não. Eu vou utilizar esse volume somente no Linux. Então, vou trabalhar somente com esse volume no Linux. Porque ele vai montar um formato de disco virtual específico para isso. Beleza. Parou? Parou. Olha só. Agora chegou a hora que ele vai criar uma chave para depois criptografar. Na ciência da computação, duas coisas são muito difíceis. Uma é definir tempos. A segunda é randomizar alguma coisa. É muito difícil. Então, aqui o algoritmo que eles utilizaram é um algoritmo baseado no ponteiro do cursor. Onde que o ponteiro do cursor está. Está vendo? Legal. Por quê? Agora, cada pessoa tem um esquema de movimentar esse cursor agora. Ah, eu vou ter que decorar esse esquema? Nunca, nunca. Mas, pelo menos, é só você ficar virando e mexendo com o cursor aqui em cima do jeito que você quiser. Eu vou fazer bolas, 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 bolas. Porque no meio dessa pandemia eu virei uma bola. Então, vamos lá. Você usa aí o que você quiser, tá? Você pode fazer assim, raios. Pode fazer assim. Pode fazer o que você quiser. E quanto mais rápido, mais rápido ele vai gerar. Ah, isso aí é porque é baseado nos pontos. Vixe que você está pintando, você está preenchendo tudo. Sei lá, mexe esse mouse. Sem rebolar, hein? Sem rebolar, hein? Os hackers estão vendo, hein? Sei que não passa uma fitinha nessa câmera sua, dentro do seu celular, não, para você ver quantas coisas. Leva o celular para o... Não, leva o celular para o banheiro. Leva o celular para o quarto. Na hora que você estiver lá nos seus momentos lá. Ah, vai, 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 faz isso. Faz isso. Legal. Gerou. Agora eu vou, então, formatar. Ah, ele vai falar que vai deletar tudo do arquivo java.tar.gz. Legal, eu não estou nem aí. Não vou usar mesmo. Ele está criptografando. Agora ele vai precisar da senha. Não aquela senha que eu defini, que é bem grandona, que eu até errei. Da senha do meu sistema operacional como administrador. Lógico. Lembrando que esse é um ambiente de teste. Não é o meu ambiente de trabalho profissional. Então, puta que... É muito simples. E finish. Acabou. 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 Beleza. Está aqui o VeraCrypt. Eu criei o arquivo. O arquivo tar.gz está lá no fundo. Ele é gigantão. Já está com 512 MB. Bem do tamanho do Java mesmo. Lógico que o Java é descompactado na memória. Ele consome quase 2 GB de memória. Estou zoando, tá? Agora está na hora, então, de eu utilizar isso aí. Eu criei. E agora? Como que eu uso? Já vai aparecer aqui no meu Explorer? Não. Não vai aparecer aqui no seu Explorer. Então, como que nós vamos fazer? Simples. Você vai vir aqui e vai escolher qualquer um desses slots. Nós temos a possibilidade de ter 64 desses discos criptografados, virtuais ou até mesmo reais. Então, vamos montar. Selecione o arquivo. Eu coloquei aqui um local bem acessível. Selecionei o arquivo e vamos montar. E aí ele vai pedir aquela senha que eu errei. Então, vamos lá. Eu acho que é essa. Agora você seleciona o arquivo que você utilizou também para gerar a chave. Que é eu cantando no chuveiro. Por incrível que pareça, você pode abrir aquele arquivo. O arquivo está íntegro, está bonitinho. Continuar cantando. Ninguém vai desconfiar daquele arquivo. Ok. Então, ele vai começar a fazer a montagem. Montou para mim. Olha lá. Montou o volume para mim. Já aparece aqui o volume de 537 MB. Eu já posso usar. Já está aqui. Eu ver a Crypt 1. Então, agora eu posso vir aqui. Pegar aqui um arquivo que eu não deveria ter. Não, não vou entrar aqui não. Livros. Eu tenho livros. Livros de SEO. Manual completo. Nossa, eu não deveria ter esse arquivo. Eu pegaria esse arquivo. Que é grande demais. Esse arquivo é muito grande. Pegar um arquivo aqui de aulas. Que eu sei que é meu mesmo. E não vai. Eu sou um amador. Legal. Legal. Vamos pegar aqui. Eu sou um amador.mp3. Copy. Agora eu posso vir aqui nesse meu disco novo. E corto. Pronto. Não quero mais esse disco. Não quero mais ter acesso a esse disco. Então, simplesmente, eu abro o VeraCrypt. Clico nele. E desmonto. Acabou. Já não está mais acessível. Aquele arquivo está criptografado. Agora. Então, como é que você pode ter algum problema tendo um arquivo desse na sua casa? Bom, se você olhar, várias pessoas já receberam aí notificação extrajudicial para pagar uma multa de 3 mil reais por filhos. Esse é o exemplo. Outro exemplo. Estamos vivendo em uma segunda idade média. Isso aqui é especulação, tá? Nessa segunda idade média, onde a ignorância reina, pessoas que têm conhecimento são naturalmente alvo. Alvo de quem? É ignorante. Por você demonstrar que você tem conhecimento, as pessoas vão te rotular. Como hacker, como ser do mal, como o cara que vai destruir a empresa. Pessoas vão ficar com inveja de você. Seu vizinho vai ficar com inveja de você. Quem trabalha com você vai ter inveja de você. E vão uma hora virar e vão fazer uma denúncia anônima do tipo. Fulano bate em cachorros, maus-tratos com cachorro e grava tudinho na casa dele. Nossa, por quê? Polícia vai receber isso aí, vai vir na sua casa, não vai encontrar os maus-tratos com cachorro, vai levar a sua máquina e vai, através de uma investigação forense na sua máquina, vai analisar a área de swap, vai varrer ali a sua memória buscando vestígio. Não vai encontrar rinha de cachorro, de nada. Você não participa disso. Você é o cara mais legal com o seu cachorro. Mas eles vão achar lá um vídeo de um filme, um livro que você está baixando ali para ler, para aprender mais e não ficar ignorante como eles. Então, vai sentar um advogado com você e vai falar, olha, confessa que você participou de rinha, que aí nós não vamos te processar por isso, por isso e por aquilo. Porque você tem isso, isso e isso na sua máquina. Nossa, agora você está com um problema. E aí? Eu pulo no fogo ou eu aço na frigideira? Você tem que escolher. Lógico, né? Eu escolheria, eu pago pelo que eu baixei. Baixei mesmo aquele filme, eu vou pagar então a multa de 3 mil. Só que você tem 10 filmes. Vamos entrar num negócio, num acordo, vamos? Vamos tentar buscar um acordo. Mas é isso que eles vão fazer com você. Então, o que você faz? Essa chavezinha, essa chavezinha, você pode jogar essa chavezinha num pendrive. Um pendrive sandisco de plástico. Ah, pitou lá embaixo, você olhou na câmera, viu que não é alguém que deveria estar vindo até você. Você pega o seu pendrive, joga no micro-ondas, põe dois minutos, deixa o seu pendrive torrar lá. Não vira as costas, não pode pegar fogo, tá? Na sua casa. Então, você vai lá, dá uma torradinha, grita que já vai. Porque quando eles chegarem lá, mesmo que eles levem sua máquina, mesmo que eles consigam até descobrir que isso aqui é um arquivo que você utilizou o VeraCrypt, porque tem o VeraCrypt instalado na sua máquina, teria um tamanho apropriado para isso, você precisa de uma senha e também desta chave que foi torrada no micro-ondas. Então, não tem como. Não tem como ele te pegar. E ali dentro tem o quê? O filme que você queria assistir. Vai ficar mais lento? Sim, vai ficar mais lento. Mas, pelo menos, você estará mais seguro. Segurança 100% nunca vai existir. Estou lançando uma playlist sobre anonimato, privacidade e identidade da rede mundial. Então, logo logo nós vamos ter detalhes de como fazer isto e muito mais que eu aprendi em áreas mais fechadas da rede mundial. Até o nosso próximo vídeo. Até lá!